E aí o notebook, de maneira bem básica aqui, o notebook funciona com duas células, uma de código e uma de texto, onde o de texto é onde você escreve as coisas que você precisa, como está escrito aqui as coisas que eu coloquei, e a de código é onde você roda seus códigos. Existem dois problemas que podem acontecer, que é você escrever dois códigos, aliás, você escrever códigos na célula e ela não funcionar, simplesmente porque ou ela congelou ou houve algum erro naquela célula. Por exemplo, se eu clicar aqui em código e aqui eu escrevo, sei lá, isso aqui, e depois eu pego outra célula aqui e peço para chamar, escrevo uma variável e atribuo a ela o número 2 e peço para chamar. Aí eu vou e rodo aqui, essa setinha para o lado é para rodar os códigos. Aí eu vou e rodo isso aqui. Vai demorar um pouquinho. Bom, aqui vai aparecer, só para adiantar, porque vai demorar um pouquinho, aqui vai aparecer um erro, dizendo que... Aqui vai aparecer um erro, dizendo que essa célula, ela não tem... Os erros são em inglês, mas também não se desespere, porque os erros são em inglês. Ah, foi. Nem o número não está definido, ou seja, essa variável aqui, ela não foi definida, mas você pode pensar, tá, ela não está definida aqui em cima, só que essa célula aqui de baixo, ó, observe. Quando a célula é rodada, ela aparece entre colchetes, eu acho que isso é colchetes, eu sempre me embano com o nome desses negocinhos. O colchetes aparece com o número dentro, dizendo qual a sequência de interação que houve. Vai aparecer um, quando eu rodar essa daqui vai aparecer dois. Enfim, eu escrevi as duas, mas eu só rodei a segunda. E aí, o que é que ele está dizendo? Ah, essa célula aqui não tem nada atribuído a ela, porque essa daqui não foi rodada. Se eu rodasse aqui, ó, por exemplo, e atribuísse a essa variável número dois, quando eu rodasse ela aqui, ela ia aparecer dois sem erro. Então, a ideia é que você precisa, não necessariamente, você não tem que escrever só os códigos nas células de código, você precisa rodar as células também, senão elas não vão entender. E aí, partindo disso, é importante lembrar que as células, o computador só entende aquilo que você manda ele fazer. Se você escreve de maneira maluca, ah, eu quero que faça isso, 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 mas não foi de uma maneira legível para o computador, para o programa, ou para a linguagem que você está usando, ele não vai executar. Então, por isso que tem aquela ideia de lógica, é sempre importante você tentar transferir o que você quer no código de uma maneira que faça sentido para o computador. Bom, pensando nisso, aqui de maneira, eu ia passar aqui por algumas partes, mas vamos só otimizar aqui, ambiente de execução é onde você pode pedir para executar todas as células do seu notebook, ou então você pode reiniciar o ambiente quando está dando muito erro, quando você passa um tempo sem usar o notebook, ele também faz, pede para reiniciar tudo. Basicamente é isso, o que a gente mais usa, esse ambiente de execução e essa parte de arquivo aqui, que é onde você sobe o notebook, se vocês baixarem esse notebook que eu mandei para vocês, vocês podem subir ele aqui, clicando em upload, vocês podem criar um novo, vocês podem abrir um que já esteja no computador de vocês, ou que já esteja aqui salvo no drive, enfim. Vocês podem salvar diretamente no GitHub, salvar uma cópia no drive, fazer downloads, as duas abas que a gente usa mais são essas duas. Bom, dito isso, vocês já sabem, um básico de notebook é o suficiente para a gente seguir. Tchau, 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 tchau.